Em São José do Rio Pardo, dois homens foram presos por tráfico no bairro Santo Antônio. Os policiais avistaram os dois numa moto e deram ordem de parada, que foi aí ignorada pela dupla. Durante a perseguição, o motociclista não conseguiu fazer uma curva e perdeu o controle. Com eles, a polícia encontrou 15 porções de maconha, 74 pinos com cocaína, 70 pedras de crack e além de 140 reais em dinheiro. Ambos foram presos em flagrante. As imagens foram cedidas ao Jornal da Clube pelo portal De Olho São José.